Nós e todos aqueles que louvam o teu nome, assim seja, amém. Eu quero dizer pra você que está aqui, você que está em casa, olha que palavra. Bem-aventurado são vocês que estão aqui e você que está assistindo. Amém? Então, porque Deus tem algo para nós, né? E Ele vai falar através da palavra, amém? Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus nessa noite? Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há, não há Como nosso Deus Criou os céus Criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu louvor Glória a Deus Aleluia Queridos Queridos Tudo A gente tem que dar honra e glória para Deus Tudo é para o louvor do nosso Deus Amém? Tem gente que a glória é para Ele, né? Tudo é Ele fala assim É porque eu Porque eu Porque eu Eu sempre falo Eu fiz porque Deus me ajudou, né? E quando você dá glória a Deus Com certeza eu vou ser mais do que abençoado Porque você reconhece que tudo vem de Deus Né? Se tem o salmista Davi Eu sempre gosto Porque ele sempre reconheceu Que a vida dele Tudo que ele tem Vinha do Senhor Quem reconhece que tudo que você tem é do Senhor? Amém? Então vire para a pessoa que está do seu lado Fala assim Boa noite Pai seja convosco Fala assim Olha Tudo que nós temos Vem do Senhor Amém? Amém Aplauda Jesus Senhor Só quem confia em Jesus Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanece para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do teu povo Autoridade e poder O domínio é o domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Cale-se diante de Deus Cale-se diante dele a terra Cale-se diante dele a terra Dobre o joelho e ligam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Sem Jesus não dá pra viver, queridos Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do teu povo Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é rei O Senhor é rei dos povos Carice diante dele a terra Dobre o joelho e segre as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Assim ó, não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá pra viver Sem Jesus não dá Amém né? Aqui, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Queria fazer uma pergunta, quem está permanecendo firme aqui no Senhor? Pastora, mas eu estou passando muitos problemas, isso aí aqui no mundo, né? Jesus já disse que você iria passar, mas uma coisa nós temos a certeza, né? A vitória vem do Senhor, né? É Ele que, eu sempre falo, é Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda, por isso devemos buscá-lo, confiar nele, né? Que o nosso amanhã pertence somente a Deus, né? E se você coloca tudo na mão do Senhor, você fala assim, Senhor, eu já fiz tudo que tinha de fazer, agora coloquei nas Tuas mãos, né? E o impossível Ele faz, amém? Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Quem está precisando aqui de uma bênção aqui, o impossível aqui, né? Então você vai crer, os que confiam no Senhor, né? Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor nesta noite? A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Ao único que é o nosso Deus Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Adoramos o teu nome Nos vendemos aos seus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos Consagramos Todo o nosso ser a Ti Glória a Deus Aplauda esse Jesus maravilhoso Aleluia Glórias ao Pai, glórias ao Filho Glórias ao Santo Espírito de Deus Amém, amados? Quem vai entronizar, adorar e coroar a Jesus No teu coração nesta noite Levante a mão e diga amém Boa noite, amados Paz seja convosco Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor Nesta noite, diga amém Alegria imensa ter vocês conosco Alegria imensa ter nossos queridos irmãos Que não puderam se fazer presentes Mas estão acompanhando agora A transmissão deste culto Tenha certeza De que algo bom da parte do Senhor Vai, já está E vai continuar A acontecer na tua vida Amém, amados? Glória a Deus Após esse período maravilhoso Após esse período maravilhoso de louvor e adoração Eu gostaria de convidar você A apanhar a Bíblia Sagrada Baixa só um pouquinho, Jorge, o fundo aqui Um pouquinho mesmo Aí, está bom Não, foi demais Aí, está bom Agora sim Abra a Bíblia comigo, queridos No livro de Efésios Capítulo 4 Versículo 14 Versículo 15 Você que está aqui Você que está em casa Vamos abrir o texto sagrado No livro de Efésios Livro este escrito Por inspiração divina Através da vida do apóstolo Paulo Efésios capítulo 4 Do versículo 14 Até o versículo 15 Hoje nós estamos naquela série Corrida de obstáculos E ó Vem aí uma nova série de mensagens Top, viu gente? Para abençoar a igreja Para trazer edificação Fortalecimento na fé E esta série, né? Já está Nas suas Partes Finais Mas hoje Hoje Ainda dentro da série Corrida de obstáculos Nós vamos falar aqui Sobre um Um obstáculo Que tem prejudicado A vida de muitas pessoas E isso acontece Na vida espiritual E também na vida material Que obstáculo é esse? Pastor Johnny Esse obstáculo Se chama Inconstância O que que é inconstância? É o contrário Não é sinônimo É o antônimo, né? É isso que fala, né? O antônimo de Constância Tem muita gente Inconstante E a inconstância Ela tem Trago sérios problemas Para a vida de muitas pessoas E a gente vai descobrir Algumas coisas Aqui nessa noite Efésios capítulo 4 Versos 14 e 15 Vamos orar antes, amados? Feche os seus olhos Você que está aqui no culto Você que está na sua casa Pare agora diante de Deus E vamos orar Vamos pedir Para que o Espírito Santo Nos dê entendimento Da palavra que será ministrada Amado Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Da nossa salvação A quem nos reunimos A quem em torno de quem Estamos nos reunindo Aqui nessa noite Para adorar E glorificar Nós queremos Te pedir Oh Deus Que neste momento O Senhor Fale conosco Aqui nessa noite Agora Através da tua palavra Ó Deus Qualquer dificuldade Qualquer coisa Que a nossa mente humana Não consegue compreender Que o teu Espírito Traga luz Que o teu Espírito Venha agora De encontro Aos nossos corações E que a tua palavra Nos edifique E nos fortaleça Nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Jesus Amém amados Vamos ler então Versículo 14 Versículo 15 Olha o que Que o apóstolo Paulo está Falando Você pode Acompanhar aqui Olha o que Que ele fala Sobre inconstância Ele diz assim Para que não Sejamos mais Meninos Inconstantes Diga comigo Meninos Inconstantes Olha que coisa Para que não Sejamos mais Meninos Inconstantes Levados em roda Por todo Vento De Doutrina Pelo engano Dos homens Que Com astúcia Enganam Fraudulosamente Antes Ou seja Ao invés De sermos Meninos Inconstantes Antes Seguindo a Verdade Em amor Cresçamos Em tudo Diga comigo Eu preciso Crescer em tudo Olha aí Cresçamos em tudo Naquele que é A cabeça Cristo Amém Queridos Levante as mãos E diga assim Senhor Jesus Me ajude Me ajude A crescer Em tudo Amém Queridos Quem quer Crescer na graça E no conhecimento Diga glória a Deus Então assente No teu lugar Agora Meu querido Minha querida Você pode Aplaudir ao Senhor Bem forte Pode Aleluia Muito bem Olhe para o pastor Agora Você que está aqui Esteja atento Não se distraia Você que está em casa Fique atento Na tela do seu celular Do seu notebook Do seu computador Porque com certeza Deus vai falar Ao teu coração Nessa noite Amém Mas o apóstolo Paulo fala Que nós devemos Tomar cuidado Cuidado com o que Pastor Johnny Para que nós não venhamos A nos tornar Como crianças Quando ele está falando Meninos Ele está dizendo Crianças Inconstantes Todos nós Fomos crianças Um dia Hoje somos adultos Então muita coisa Da nossa infância A gente não lembra Mas nós que somos adultos Lembramos dos nossos Filhos Quando pequenos Quem é vovô Ou vovó Lembra dos seus Netinhos Pequenininhos E como é a criança A criança Não tem constância A criança Está assistindo Um programa De televisão E daqui a pouquinho Passa alguma coisa Ali Tem uma distração Ela larga E sai E vai Atender Aquilo A qual Está interessando A ela Está interessando Mais a ela Naquele momento Às vezes Você leva Uma criança Numa loja De brinquedos E de repente Ela vai Numa prateleira E vê o brinquedo X Aí você fala Quer esse brinquedo Quero Aí de repente Você compra o brinquedo Faz um sacrifício Investe Aí ela vai Para a escola E vê Uma outra Criança Brincar Com um brinquedo Similar Um pouco Diferente Aí ela fala Assim Eu não quero Esse brinquedo Eu quero O outro Da minha Amiguinha Quem já viveu Experiências Assim Levante a mão Está vendo Por que Que a criança Faz isso Porque a criança É inconstante Ela não segue Uma sequência Ela não sabe O que quer Dependendo Da quantidade De luzes Eu me lembro Que houve Uma época Que havia Uma coisa Que era Febre Entre as crianças Acabou Quer ver Quem aqui Lembra Daqueles Tênis Que tinham Luzinha Embaixo Que a pessoa Andava E saia Acendendo Aquele monte De luzinha Quem lembra Levanta a mão Para me ver Virou Uma febre Aí aquelas Luzinhas Começaram A dar Defeito Com uma Rapidez Incrível Aí a hora Mas Enquanto Aquelas Luzinhas Acendiam Eu quero Aquele ali Eu quero Aquele ali Aquele ali Que eu quero Aí alguém Falava assim Mas esse Olha Eu tenho Aqui de Marca Esse aqui É o dobro Esse aqui É mais caro Esse aqui Dura Esse aqui É uma marca Famosa Não Mas eu quero Da luzinha Aí quando a luzinha Queimava Quando ela Dava problema E não piscava Mais O que que fazia? Jogava de lado Ela não sabia Discernir O que era melhor Ela queria O que estava Na moda Ela queria O que a televisão Estava mostrando Então tem gente Assim Tem gente Que é igual Criança É inconstante E olha Eu observei Aqui algumas Coisas Veja bem Olha o perigo Da inconstância A inconstância Nos prende Num ciclo Que ciclo É esse? De altos E baixos Você conhece Gente assim? Agora nós Estamos vivendo Uma inconstância Olha o problema Da inconstância A gente agora Está vivendo Uma inconstância Em relação Ao clima Estava fazendo Um frio Por vários Vários dias Mais de um mês Fazendo frio De repente Veio uma onda De calor 40 graus Um calorão Sexta Sábado Um frio Domingo Um calorão Ontem Um calorão Ou seja Uma inconstância Altos E baixos Em relação A temperatura Você sabia Que tem gente Assim? Tem gente Que não sabe O que quer Da vida Uma hora Ele olha Para a noiva E diz assim Vou casar Com você Aí passa Dois Três Quatro Meses E o feijão Está caro O arroz Está caro O aluguel Está caro Não sei Se vou casar Sabia Que tem gente Assim? Vou fazer Regime Aí ele começa Hã? Vou fazer Academia Aí ele Começa 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 Duas Três Semanas Depois Acabou Esse ano Olha Olha Você quer ver? Você reconhece A inconstância Das pessoas No começo Do ano Olha O ano Começou E esse ano Eu vou estudar Esse ano Eu vou tirar A carteira De motorista Esse ano Eu vou fazer Um curso Esse ano Eu vou ler A bíblia toda Esse ano Eu vou orar mais Eu vou jejuar mais Eu vou me santificar mais Vou consagrar Minha vida a Deus Eu vou trabalhar Mais na igreja Na obra de Deus Aí ele começa 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 Naquele gai Daqui a pouquinho Você conhece A gente assim Altos E baixos Uma hora Ele está ali Aquela alegria Paz Irmão Irmã Oh Aleluia Glória a Deus Daqui a pouquinho Cadê o fulano? Está lá no canto Todo jururu O que que é isso? Falta de Constância A pessoa É inconstante E olha queridos Isso vira hábito Isso vira hábito A pessoa Inconstante Você nunca Pode dizer assim Oh Essa pessoa É firme Oh Pode contar Que é firme Por quê? Porque ela é Você não pode dizer isso Por quê? Porque ela está presa Num círculo De altos E baixos Olha aí Oh Ela é uma armadilha Inconstância É uma armadilha É uma armadilha Satânica Que sabota Os nossos Melhores Sonhos Quem tem sonhos Aqui? Levante a mão Para me ver Ih pastor Já estou velho Ih Esse negócio Não é mais para mim não Será que tem alguém Aqui assim? Hã? Quem tem sonhos Aqui? Levante a mão Para me ver Enquanto esse coração Aqui ó Bater O meu E o teu A gente tem que sonhar Tem um ditado aí Que diz Só não sonha Quem já? Morreu A pessoa Inconstante A pessoa Inconstante Ele Ele A pessoa que é Vítima da Inconstância É Sem saber Ou sabendo Não sei Depende muito De cada pessoa Mas a pessoa Que é inconstante Ele está sabotando Os próprios sonhos Dele Porque como Que você vai Realizar um sonho Se você não tem Constância Se você não é Persistente Então gente Isso aí É muito Perigoso O apóstolo Paulo Está falando Para os crentes Cuidado Para que vocês Não se tornem Meninos Olha aí Abadureceram E aí você vai É muito favorável O amor dele O amor dele O ânimo dele O entusiasmo dele Ele Fica variando De acordo Com as circunstâncias Do momento Então queridos A gente observa Aqui Como é que a gente Pode vencer Esse obstáculo Terrível Chamado Chamado de Inconstância Primeira coisa Que a gente Observa Olha aqui Está em Lucas Capítulo 9 Versículo 62 Olha aqui Primeira coisa Seja Decidido Quem é decidido Quem 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 toma uma decisão Primeiro você ora Você busca Deus Está no centro Da vontade de Deus Tomou uma decisão E é fiel A essa decisão Levante a mão Para me ver Olha aí O que Olha o que Jesus está falando Aqui sobre decisão Ser decidido É tomar uma decisão E seguir E Jesus lhe disse Ninguém que lança a mão do arado Olha a decisão Que uma pessoa toma Qual é a decisão Agora está falando De vida espiritual Vida com Deus Jesus lhe disse Ninguém que lança a mão do arado E olha para trás É apto Para o reino de Deus Quem já morou na roça aqui Quem já morou na roça Quem já viu bois Arando terra Levanta a mão Para me ver Olha aí Antigamente Eu cheguei a ver isso Quando eu era criança Lá na fazenda Do meu avô Do Rio de Janeiro Meus avós maternos Eu tinha um tio Chamado Isaías E eu me lembro Eu bem pequenininho Quando eu ia lá Nas férias Com a minha mãe Com o meu pai E eu ficava olhando Passora Elisanda Passora Elisanda Foi lá umas duas vezes Lá na fazenda Em Cachoeira Oh meu Deus Cachoeira de Macacu Olha o nome da cidade Pertinho de Nova Friburgo Na localidade conhecida Como Estreito Olha o nome do lugar Estreito E eu ficava olhando Aqueles bois E aí colocava a canga Acho que é canga O nome que dá No pescoço Ali dos bois E aí meu tio Meu tio com o arado E ele acompanhando a marcha Acompanhando ali O passo dos bois E ele tinha que ficar Segurando o arado Ele não podia ficar Oi sobrinho querido Tudo bem? Olha aí como é que você está Ele tinha que colocar A mão no arado E seguir o curso Porque senão fica tudo torto Senão não dá certo Então Jesus está falando Aqui ó Lançou a mão do arado Você não pode ficar Olhando para trás Tomou uma decisão Segue Tem muita gente assim Tinha um escritor famoso Um dramaturgo Que ele escreveu Uma frase que ficou famosa Ser Ou não ser Eis a questão Você sabia que tem gente assim? Uma hora ele está servindo a Deus Outra hora não está Uma hora ele quer fazer A vontade de Deus Outra hora não quer É aquilo que eu falei Agora há pouco Uma hora ele quer casar Outra hora não quer Outra hora ele quer abrir um negócio Outra hora não quer Ou seja Por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo Olha aqui ó Isso está acontecendo Porque a pessoa ainda não tomou Uma decisão firme no coração E procurou segui-la Com todas as suas forças Quem quer progredir na vida aí? Levante a mão para me ver Enquanto você não tomar uma decisão E eu também A gente não vai sair do lugar Quem lembra lá da história Do filho pródigo Todo mundo conhece Não vou entrar aqui Na história toda Mas esse menino Desperdiçou tudo Jogou a herança Que o pai deu para ele Tudo na lata do lixo Gastou com mulheres Gastou com bebida Gastou com farra E foi acabar aonde? Foi acabar junto dos porcos Comendo o alimento dos porcos Ninguém dava nada para ele Ninguém queria ajudar nada Mas aí ele caiu em si E ele lembrou Da casa do pai Olha o poder da decisão Gente Você já parou para notar Olha aqui para mim Você que está aqui no culto E você que está em casa Você já parou para notar Que muita coisa na tua vida Já poderia ter melhorado Se você tivesse seguido Tomado uma decisão Para valer E seguido em frente Porque tem gente Que ele vai e volta Vai e volta Parece um ioiô Ele não sabe o que quer E esse moço Ele fez o que? Ele lembrou Da casa do pai Ele lembrou Que na casa do pai Tinha comida boa Tinha alimento Tinha roupa Tinha conforto E ele falou assim Olha Na casa do meu pai O empregado mais simples Ele tem uma vida Muito melhor do que eu Agora ele vai tomar Uma decisão Agora ele vai tomar Uma decisão Ele vai decidir Até então Ele ficava só lembrando Pensando Imaginando Como é que era a vida Lembrando dos bons momentos Mas nunca decidia E ele diz assim Eu vou me levantar daqui Olha a decisão Olha como é que decisão Muda a vida das pessoas Eu vou me levantar Eu vou procurar meu pai E eu vou engolir meu orgulho E vou dizer para ele Pequei contra Deus Pequei contra o Senhor Não sou digno de ser chamado teu filho Me trate Olha Não estou nem fazendo questão mais De ser recebido como filho Me trata como um empregado mais simples Quando ele chega na casa do pai E diz essas palavras O que é que o pai faz Empregados Rápido Rápido Tragam a roupa de gala Tragam aquele anel de ouro Que estava guardado Cadê aquele Cadê aquele garrote Cadê Olha que coisa gente O cara comendo lavagem de porco Naquele fedor Naquela catinga Naquele mau cheiro E se ele tivesse tomado Essa decisão um mês antes Seis meses antes Um ano antes Olha quanto tempo ele perdeu Comendo lavagem no meio dos porcos Correndo risco até de adquirir Uma doença Uma infecção Algum problema Por que que isso aconteceu? Orgulho Ego ferido Mas ele toma uma decisão E daqui a pouquinho Numa noite Dormindo no meio dos porcos Na noite seguinte Festa de gala Churrasco Música Anel de ouro nos dedos Sapato Nova vida Quem crê que Deus tem uma nova vida Para você Levante a mão e diga amém Que decisão Você precisa tomar Hoje Para que isso aconteça Está orando pouco? Olha e mais Está dormindo até tarde? Acorde mais cedo Tem que pedir perdão Para alguém Porque tem gente Que sabe que está errado Mas não pede perdão Tu vai sofrer E não é eu que estou dizendo isso não Tu vai sofrer Até reconhecer Sabe o que Jesus falou? Se você fez alguma coisa Né? Se o teu irmão Tem alguma coisa Contra você Vai lá Se consertar com ele Enquanto tem tempo Se conserta com ele Enquanto você Está no caminho Porque o teu Ele Agora é amigo Ainda pode ser amigo Mas vai chegar o momento Que ele vai virar adversário E ele vai te entregar Para o juiz O juiz Vai te lançar Na prisão E você Só vai sair Dali Quando pagar O último centavo Então queridos Nós que estamos aqui Precisamos parar Eu Você que está aqui no culto E você que está em casa Acompanhando o culto Agora Tem alguma decisão Que você tem que tomar? Tome Jesus falou aqui agora Alguém lançou a mão no arado? Alguém decidiu Abraçar a nova vida? Alguém decidiu Me seguir? Não Olhe para trás Tomou a decisão? É para valer É até o final Diga a glória a Deus Porque tem uns crentes assim Né? Eu quero aceitar Jesus Eu quero servir a Deus Mas eu quero viver Fazendo as mesmas coisas Que esse mundão oferece Essa pessoa não está olhando Para frente Ela está segurando no arado Mas olhando para trás Ela está perdendo o tempo Amém queridos? Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer Para vencer a inconstância É ser decidido E a segunda coisa Ser perseverante Olha aí Salmo 119 Versículo 112 Olha que versículo incrível gente Deixa eu falar para vocês Uma coisa Antes de ler Às vezes a gente lê Um salmo tão grande Como o salmo 119 E a gente fica com preguiça Né? Meu Deus Cento e tantos versículos Ah vou ler aquele salminho pequeno Vou ler aqueles capítulos pequenos Né? Olha que coisa tremenda Que a gente tem Aqui nesse versículo 112 Olha que coisa Tudo na Bíblia é extraordinário Queridos Mas olha aqui sobre O que que está falando Sobre perseverança Para vencer a inconstância Olha aqui ó Inclinei O meu coração Aguardar os teus estatutos Para Para Sempre Até Até o fim Amém queridos? Quem está firme Nessa caminhada com Cristo Até o fim Levante a mão E diga glória a Deus Você pode aplaudir Ele é o Senhor bem forte Aleluia Olha aí ó Olha aí ó Deixa aí ó Inclinei o meu coração Aguardar os teus estatutos Para sempre Uma vez tomada a decisão De servir a Cristo É um exercício diário É para sempre Até o fim O que que significa? Tira não Jorge Deixa aí por favor O que que significa Esse até o fim? Quem sabe o que que significa? Até o fim significa o que? Até o dia que Cristo Vier nos buscar Ou Até o dia que formos Recolhidos Dessa terra Por ocasião Da nossa morte Você lembra de alguém Que começou No caminho de Deus Juntamente com você E hoje Não está mais na igreja Quem lembra? Levante a mão Faz assim ó Ó Ó Ó Cheio de gente Quantas pessoas Começaram Ó Vou guardar A palavra de Deus Vou me santificar Vou orar Vou jejuar Vou ser dizimista Vou ser ofertante Vou ganhar almas Para Jesus Vou fazer a obra De Deus Vou desenvolver Os talentos Que Deus me deu Mas tem gente Que era tudo Fogo de Tudo o que? Fogo de Palha Começou bem Mas no meio do caminho Satanás colocou ali Uma casca de banana E a pessoa Levou aquele tombo Escorregou Quem já caiu Pisando em casca de banana Levante a mão Para me ver lá Eu nunca me esqueço Quando eu tinha uns oito anos Nove anos Era a hora da merenda Claro Tinha que ser né E eu estava Tocou lá o sinal E eu fui correndo Lá para a merenda E um aluno Tinha comido uma banana E jogou a casca no chão E eu pisei assim Gente Eu saí escorregando assim Bati com a cabeça no chão Fui direto para casa Sem merenda Sem nada Com um galo enorme na cabeça Alguém botou uma casca Deixou cair uma casca de banana E eu pisei Escorreguei Você sabia que Satanás Muitas vezes faz isso? Vê as pessoas Está indo bem Está indo Está indo Está progredindo Está avançando Aí Satanás fala assim Ah Eu já sei Eu vou te parar Vou te dar uma rasteira Tu vai cair Não vai nem ver Aí joga ali uma casca de banana Por isso queridos Quando eu falo casca de banana Eu estou falando simbolicamente Vocês estão entendendo Por isso que Jesus disse Uma coisa interessante Jesus não disse Orai e vigiai Ele não disse isso Jesus disse Vigiai E orai Ele não colocou Oração Na frente da vigilância Primeiro ele colocou A vigilância A frente da oração Porque tem gente Que ora 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 Fala a língua Profetiza E jejua E faz aquela coisa toda Alguns eu já vi Nunca me esqueço De um cibabão Que um dia levantou A calça Para mostrar Calo no joelho Como se aquilo ali Fosse um troféu De santidade Pegou a faca Faca não Pegou a ponta De uma chave E ficou ali Olha aqui Isso aqui é oração Isso aqui é oração Consagração Jejum Oração Poder de Deus Pouco tempo depois Essa pessoa Estava caindo em adultério O que que adiantou? A pessoa Estava orando Mas não estava Vigiando Assim como é um problema Você vigiar E não orar E você vai lutar Na força da carne Vai cair do mesmo jeito Então a gente precisa Vigiar Amém queridos? Amém queridos? Quem está me entendendo aí Levante a mão E diga glória a Deus Então aqui Davi está dizendo o que? Inclinei o meu coração A guardar os teus estatutos Para sempre Até Até o fim A perseverança A perseverança É uma decisão do coração Eu quero perseverar Venha o que vier Pode vir um problema Pode vir escândalo Olha queridos E entenda uma coisa Tem gente que diz assim Saí da igreja Me desviei Me afastei do caminho de Deus Porque eu vi alguém Fazendo coisa errada Isso é motivo Para alguém Diziar? Isso é motivo Para alguém Se afastar Da presença de Deus? Na verdade queridos Isso aí é uma Desculpa O ser humano Procura desculpas Jesus disse assim Ó É impossível Olha Jesus já falou isso Jesus não se engana Jesus disse É impossível Que não hajam escândalos Os escândalos Sempre vão acontecer No meio do povo de Deus Então se Jesus Disse isso O que é que eu e você Temos que fazer? Pode cair o apóstolo Pode cair O pastor fulano A pastora não sei o que O cantor fulano de tal Mas eu estou olhando Para Jesus Que é o autor E consumador Da minha fé Quem está olhando Para Jesus aí Levante a mão E diga glória a Deus Você pode aplaudir No nome dele Bem forte Então se você É perseverante Se você persevera No caminho de Deus Essas coisas Não vão te abalar Os que confiam No Senhor São como um monte De cião Que não se abala Mas permanece Para sempre Então para que a gente Possa vencer a inconstância A gente precisa Ser decidido Precisa ser perseverante E essa última coisa Para a gente orar Precisamos ser Dependentes de Deus Amém queridos? Olha aí o que diz A Bíblia em Efésios Capítulo 6 Versículo 10 No demais Irmãos meus Fortalecei-vos no Fortalecei-vos no Senhor E na força Do seu Poder Amém amados Olha aqui para o Pastor Olives Haverá momentos Na vida Que nós vamos Nos sentir Desanimados Quem já se sentiu Desanimado Em algum momento Na vida Levante a mão Para me ver O problema Não é se sentir Desanimado O problema Não é se sentir Cansado Porque em alguns Momentos Nós nos sentimos Assim Mas aí o que Que a gente Precisa fazer Nessas horas Para que a gente Não se torne Uma pessoa Inconstante Porque se você E eu Se nós não Fizermos isso Aqui Isso aqui O que pastor Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Quando você Estiver Se sentindo Cansado Desanimado Pensando em dar Tipo assim Dei um passo Para frente Mas agora Estou com vontade De dar dois Três passos Para trás Deus não Me chamou Para recuar Deus não Me chamou Para desistir Deus colocou Um arado Na minha mão E eu não Posso ficar Olhando para trás Deus está Tão difícil A luta Está tão grande Eu estou Tão cansado Eu estou Tão desanimado Eu estou Tão triste Com tanta coisa Que eu estou Vendo Deus me Ajuda Deus me Fortaleça Deus envia O teu Espírito Santo Para me Sustentar Porque não Está fácil Você crê Que Deus Vai te fortalecer Quem crê Nisso Evangelho É poder De Deus O Deus Que nós Servimos É um Deus De poder Aliás Não é só Poder Queridos O Deus Que nós Servimos É o Deus Todo Poderoso Amém Amados Que você Que está Aqui nesse Culto Você Que está Em casa Acompanhando A transmissão Se existe Alguma área Na tua Vida Que é Dominada Pela Inconstância Tome uma decisão A partir de hoje Vamos decidir Chega A partir de hoje Que Deus colocou No meu coração Deus colocou Isso no meu coração É a vontade De Deus Que eu sirva É a vontade De Deus Que eu esteja Na presença Dele Nada vai Me tirar Do caminho De Deus Amém Amém Queridos Eu fui Chamado Para salvação Eu vou Morar No céu Eu estou Segurando Aqui o arado Eu vou Perseverar Eu não Vou Desanimar E o Senhor Vai me Fortalecer Eu vou Me fortalecer No Senhor E na força Do seu Poder A Bíblia Declara Queridos Para que a gente Possa concluir Orar Com vocês Você quer ver Um exemplo De inconstância Um dia O profeta Elias No alto Do monte Carmelo Ele olha Para o povo De Israel E diz assim Até quando Vocês vão Cochear Entre dois Pensamentos Até quando Vocês vão Ficar A palavra Cochear Fala sobre Banquejar Pessoa que fica Banquejando Até quando Vocês vão Ficar assim Olha o que É inconstância Hoje eu quero Baal Não Hoje eu quero Deus Agora eu quero Baal Agora o Deus Verdadeiro É Deus Então Elias Falou assim Oh pessoal O que é isso Que inconstância É essa Que indecisão É essa Se Baal É Deus Sirvam Baal Se Deus É o Senhor Sirvam A Ele E aí ele fez Aquele desafio No alto Do monte Carmelo Que todos Vocês conhecem E aí quando Deus mandou fogo Do céu O que Israel Fez Só o Senhor É Deus Amém queridos Tem gente Que precisa Tomar uma decisão Tem gente Que precisa Abandonar A inconstância Se alguma Se nós Temos sido Acometidos Em alguma área Da vida Por esse Sentimento Terrível Hoje nós Precisamos Tomar uma decisão Vou Me levantar Para valer Vou fazer Tudo aquilo Que Deus Falou comigo Ao meu coração E ainda Não fiz Amém amados Deus vai honrar Você Vai recompensar A sua firmeza A sua perseverança E vai te abençoar Em nome de Jesus Amém amados Você pode aplaudir Ao Senhor bem forte Pode Glória a Deus Vamos Nos colocar de pé Na presença de Deus Para a gente orar Nessa noite Quero repetir O primeiro versículo Olha aqui Paulo diz aqui Para que não sejamos Mais meninos Inconstantes Levados em roda Por todo o vento De doutrina Pelo engano Dos homens Que com astúcia Enganam Fraudulosamente Amém amados Quem quer Resultados Positivos Na vida Quem quer Resultados Positivos Só um minuto Jorge Resultados Positivos Aparecem Da noite Para o dia Sim ou não Demora Não demora Sim ou não Demora Aquela casa Que você mora Hoje Ficou pronta Da noite Para o dia Não Levou tempo Não levou Aquele bebê Né É domingo Né Nós apresentamos Aqui um bebê Ele nasceu Da noite Para o dia Não Levou nove meses Aquele curso Que você fez Aquela universidade Que você concluiu Foi feita assim Da noite Para o dia Não Levou dias Semanas Meses Anos Quem sabe Até décadas De investimento O que tornou Isso possível Foi a constância Foi a perseverança Então hoje Aqui nessa noite Deus nos chama Para sermos Constantes e Perseverantes Amém Amados Vamos fechar os nossos olhos Você que está aqui Você que está em casa E vamos agora Colocar a nossa vida Diante do Senhor E vamos adorá-lo Porque ele está aqui Logo a seguir Nós vamos orar Feche os seus olhos Vamos falar com Deus Através de uma Canção de adoração Vem me visitar Hoje aqui Glória a Deus Vamos cantar Quero conhecer mais De ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Glória a Deus Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Aleluia Vem visitar Hoje aqui Diga eu quero conhecer Mais de ti Diga Cante Diga Espírito vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Peça para ele Descer aqui Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Levante a mão de metal Diga eu quero viver Algo novo Algo novo Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Meu coração Pessoas que não Pessoas que não sabem o que querem Pessoas que não sabem o que querem Em relação a Deus E em relação a vida Pessoas que estão em cima do muro Pessoas que são meio barro e meio tijolo Não Deus nos chamou para a salvação Deus nos chamou para fazer a sua vontade Deus nos chamou para sermos abençoados Na nossa vida material Em nossa vida terrena Mas quem sabe a indecisão tem custado a você muita coisa A falta de constância Por isso que a Bíblia declara Meus irmãos sejam firmes e constantes Sejam firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Aleluia Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Vamos orar agora Vamos pedir uma unção Um revestimento do céu Para que possamos ser constantes Que as nossas mãos estejam sempre firmes no arado Que nada nos tire do foco Do nosso objetivo principal Que é Cristo Jesus O nosso Senhor Pai querido Ouvimos a tua palavra nesta noite E aprendemos por intermédio dela Que não podemos agir como crianças inconstantes Precisamos de maturidade Precisamos ser forjados Na perseverança Na força do Senhor Porque caso contrário Estaremos sujeitos às instabilidades da vida Qualquer coisa vai nos tirar do foco Qualquer coisa vai nos tirar Meu Deus Da direção certa Então hoje aqui nesta noite Nós te pedimos Oh Deus Ajude-nos Pai Oh Deus Encha-nos com o teu poder Com a tua graça Que possamos Oh Deus Atentar para esta palavra Que ouvimos aqui nesta noite E que possamos Oh Deus Estar comprometidos Com aquilo que o Senhor Tem para nós Enquanto estivermos aqui Sobre esta terra Há muita coisa Para ser conquistada Há muita coisa Para ser alcançada Tanto no sentido espiritual Quanto material Mas para isso acontecer Nós precisamos De constância Nós precisamos De perseverança Nós precisamos Manter o foco Naquilo que o Senhor Tem para nós Por isso Nós te pedimos Ajude-nos Pai Que os nossos olhos Estejam fitos no Senhor Que é o autor E consumador Da nossa fé Que estes Que estão aqui Neste culto Que aqueles Que estão em casa Nos acompanhando agora Ou em algum momento Posterior a esta transmissão Que possamos Nos deitar E acordar Oh Deus Com este Comprometimento Pai Comprometimento Com a Tua vontade Comprometimento Com os sonhos Que o Senhor colocou No nosso coração Oh Deus Nós te agradecemos Por tudo Pai Se conosco Nos fortalece Como foi ministrado Aqui nesta noite Que sejamos Fortalecidos No Senhor E na força Do Teu poder Para que possamos Ser firmes E constantes Em tudo aquilo Que o Senhor Colocar diante de nós Nós te pedimos E te agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus E que assim seja Amém E amém Jesus Diga comigo Assim Levante as mãos E diga Sede firmes E constantes Sempre abundantes No trabalho Do Senhor O nosso trabalho Não será em vão Amém Amados Quem crê Diga glória A Deus Assente no teu lugar Você pode aplaudir A Jesus bem forte Pode Olha aí Quem quer ser Mais constante Na vida Levante a mão Amém Amados Eu Você Todos Vós Falando em Constância Uma das coisas Que eu observei Aqui As vezes Eu observo Que de vez em quando Aqui Nesta região Aqui Existem Muitos Picos Muita Oscilação De energia Elétrica Quem já percebeu Isso Levanta a mão Para me ver As vezes Nem está chovendo Aí a energia Começa a cair Você olha Para a lâmpada A lâmpada Fica aquela Cor amarelada Você está Com o microondas Ligado Aí está Tom O que você tem Que fazer Correndo Quando dá Essa oscilação Essa falta De constância Você tem Que ir correndo Lá em casa Quando dá Eu Dia desses Há uns seis meses Atrás Queimou a fonte Do computador Por que A falta De Constância As falhas De energia Aí se você Deixa o aparelho Ligado Deixa a geladeira Ligada Corre o risco De que? Corre o risco De que? Queimar Você sabia Que tem muita gente Se queimando Por falta De constância? Você tem Que tirar Porque senão Vai queimar Eu me lembro Teve um homem Que quase Perdeu Um milagre Extraordinário Por falta De constância Que homem Era esse? Namã Ele tinha Que mergulhar No rio Jordão Quantas vezes? Quantas vezes? Não era uma Não era duas Não era cinco Não era seis Não era seis e meio Era sete Ele falou assim Ah, mas isso é uma bobagem Lá na minha terra Tem rios melhores Do que esse Gente, quando Deus Te dá uma estratégia Quando Deus Te dá um Um direcionamento Através De um homem de Deus De uma mulher de Deus Através da palavra de Deus Siga isso E ele queria ir embora Ele ia voltar Leproso E ia morrer Leproso Mas quando ele foi A primeira Segunda Terceira A constância Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Na sétima vez O milagre aconteceu Amém Já houve um rei Que perdeu Uma grande oportunidade Que rei foi esse? O rei Jeú Eliseu Estava morrendo Na cama Ele foi lá Dar um abraço No profeta De morrer Chorando Aí Eliseu Na cama Falou para ele assim Abre a janela Na banda do oriente Pega o teu arco Pega as flechas Atira a flecha Na direção Lá do oriente E quando você Atirar as flechas Diga assim Pelo Senhor Libera aí Uma palavra De vitória Vai profetizando Ele pegou a flecha Atirou três flechas Aí pegou o arco Botou no chão Tirou as flechas Das costas O homem de Deus Falou assim para ele Por que que você Não atirou Pelo menos seis Por que que você Não atirou aí Mais vezes Você estava Com a sua aljava Cheia de flechas Por que que você Não atirou mais Ah três Está bom Se você Tivesse atirado Pelo menos Seis vezes Você destruiria Os sírios Haveriam seis Sete guerras Entre Israel E os sírios E você derrotaria Os sírios Até os exterminar Mas agora Acabou Perdeu a chance Perdeu a oportunidade Quantas pessoas Estão jogando Oportunidades Na vida No ministério No reino De Deus Em tudo quanto É a área da vida Por causa de falta De constância São inconstantes Então que nós Então que nós Possamos atentar Para essa palavra Do apóstolo Paulo Para que não Sejamos meninos Inconstantes Amém queridos Quem é perseverante Diga glória a Deus Você pode aplaudir Ao Senhor bem forte Pode Aleluia Muito bem Vamos adorar ao Senhor Nessa noite Com os nossos Dizmos e ofertas Amém amados Quem é constante Também Na fidelidade Ao Senhor Nos dízmos e ofertas Levante a mão Para me ver Porque tem gente Que um dia Foi dizimista Um dia Foi ofertante Ah Não Ganho pouco Primeiro eu vou Pagar meus compromissos Para ver se vai sobrar Não vai sobrar nunca A primeira coisa Para você separar É o dízimo São as ofertas Que pertencem ao Senhor Primeiro você entrega O que é dele Aí depois Aquilo que fica na tua mão Deus vai abençoar Olha eu vou ficar uns meses Aí um tempo Sem dar o dízimo Depois eu dou de novo Não dá nada Olha eu vou tirar Umas férias Vou entregar um cargo Eu vou dar um tempinho Depois eu volto Volta nada Porque aí vem o esfriamento A pessoa esfria A pessoa desanima Então queridos Você tem alguma coisa Que você fazia No reino de Deus E deixou de fazer Volte a fazer Se você era ofertante Não é mais Volte a ser Se você evangelizava E não evangeliza mais Volte a evangelizar Se você um dia Foi dizimista E hoje não é mais Volte a ser Cumpra a palavra de Deus Na tua vida E a benção de Deus E a benção de Deus Vai te alcançar Amém amados Amém queridos Então quero convidar Você que está aqui Você que está em casa Também Para participar Nesse momento Aqui nós temos a conta corrente Da igreja Se você preferir Você pode Onde você está Em qualquer lugar do Brasil Você pode ofertar E abençoar a casa São sem medidas Abrir porta do trabalho Ao necessitado Pai amado E nós cremos No teu poder Que o Senhor É fiel para cumprir Que o Senhor Possa derramar Bênção sem medida Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Nós te agradecemos Amém E amém Glória a Deus Amém Se você trouxe dízimo Trouxe oferta Trouxe algo Para semear No altar do Senhor Faça isso Nessa noite Com muito amor Com muito carinho Se você está em casa Acompanhando a transmissão Aproveite esse momento Eu não sei Se você consegue Visualizar aqui Mas se não for suficiente Aí na página Da igreja Aí tem Essa mesma arte Com as informações Para você ofertar E dizimar Na casa do Senhor Amém Glória a Deus Muito bem Vamos agradecer a Deus Por esse culto Quero lembrar a todos Que quinta-feira Nós temos aqui A campanha Derrubando muralhas Venha estar na igreja Aqui na quinta Tem sido um culto abençoado Falando de constância Tem gente que começa E não termina Vem uma quinta Vem duas Vem três E depois para Ah eu fui uma Fui duas Fui três Ah acho que não aconteceu nada Tem gente que não tem constância Ele não consegue Começar nada E terminar Então venha Venha ser abençoado Participe Porque Deus vai te abençoar No nome de Jesus Fique de pé Por gentileza Pastor Paulo Faz essa oração Com a gente Meu querido Vamos agradecer ao Senhor Por essa noite abençoada Quem foi abençoado Diga amém Vamos orar então Feche os seus olhos Senhor nosso Deus Somos gratos Pela tua palavra Pai Que ela faça Pai No nosso coração Aquilo que o Senhor Vem desejando Para cada um de nós Nós sabemos que o Senhor Só quer o nosso bem Só quer que nós prosperamos Só quer que nós andamos Firmes e constantes Na tua palavra Pai Diante da tua palavra Aqui estamos nesta noite Pai Para fazer o melhor Para ti Pai Abençoe cada vida Que aqui está Senhor Guarda-nos Pai Leva-nos para casa Na tua bênção Pai Estenda a mão E receba A bênção apostólica Que o amor de Deus Nosso Pai Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E que a doce Consolação Do Espírito Santo Seja com todos Hoje e sempre Amém E amém Faz assim para o pastor Deus abençoe você Deus te abençoe Você que está em casa Em nome de Jesus Glória a Deus